Olha isso aqui, senhoras e senhores. Javier Milley é o nome dele. Camisa 10 da direita, a sul-americana, deixou os esquerdistas pistola. Olha só essa notícia, já deixa o like que merece. Na Argentina, o presidente Javier Milley cortou nos seus primeiros meses de governo mais da metade das despesas com companhias estatais. Segundo informações do Escritório de Orçamento do Congresso, foram repassados 300 milhões de dólares entre janeiro e fevereiro deste ano. Quem diria, né? Que era só cortar os gastos excessivos da esquerda e pela primeira vez em 12 anos de governo esquerdista, entrou um de direita e deu superávit. Quem diria, senhores? O valor corresponde a uma queda de 53% em relação aos dois primeiros meses do ano passado. De acordo com o jornal O Globo, ao menos 10 estatais não receberam valor algum desde o começo do ano e somente três delas, a eduque.ar, ferrocarriles argentinos e a FADEA, obtiveram repasses superiores a 2023. A estatal que mais tem recebido investimentos é a Energia Argentina, que ficou com 60% dos recursos. Apesar disso, o repasse é 45% inferior ao que a empresa recebeu no início do ano passado. Agora os esquerdistas estão saltitando de raiva. 2023, sob o governo peronista de Alberto Fernandes, as estatais argentinas registraram prejuízo de 5 bilhões de dólares. O ex-presidente deixou o país com rombo nas contas públicas de 18 milhões de dólares. Amigo de quem? Do Papai Lully. Deixou preju. É, governo de esquerdas, não dá para esperar muito, né, senhores? E outra boa notícia aí dos nossos vizinhos argentinos, é um grande contraste com o nosso governo, que só está preocupado em arrecadar e não em cortar custos, e a gente vê então a gestão aí de Javier Milley cortando o dinheiro das estatais. Ele tem um risco muito grande na Argentina, que é a questão política, porque do ponto de vista econômico, ele está agradando, porque ele está mantendo as posições. E tem uma coisa muito positiva que os investidores internacionais estão vendo ao dar de volta um nível de credibilidade, alguma credibilidade na economia argentina. É a resiliência que está tendo de apoio da população. Em que, pese o fato de ele estar cortando gastos do Estado, porque o Estado argentino ficou por demais inchado, mas a lógica de ele dizer que está cortando privilégios, porque de fato está fazendo isso, é o que faz a população argentina suportar essa dor. A pergunta que se faz hoje, nos meios dos investidores internacionais, é o quanto que os argentinos resistirão ainda com essa dor da transformação, de uma economia estatizada, completamente absurda, porque é insustentável, que levou a Argentina a 50% da população na pobreza, a essa recuperação de uma Argentina grande novamente, como ele mesmo usou durante a campanha. Grande again lembrou o slogan do Trump, Great America Again. É isso, né? Mas ele tem uma lógica que isso sustenta essa resiliência na popularidade dele. Ele está sendo coerente. Mesmo naquela coisa do aumento, se não me engano, de 40% do salário dele, que era de uma lei anterior, ele foi lá e reverteu rapidamente. Ou seja, se ele acusou de erro, ele foi lá e corrigiu. Então, pronto, isso também não abalou a popularidade dele. Agora, ele não tem maioria no Congresso Nacional e também não tem apoio dos governadores. E os governadores, obviamente, têm uma influência muito grande no Congresso americano, como é em qualquer outro lugar do mundo. Os governadores... Americano e não argentino, meu querido, você está confundindo. Fazem pressão. Só que ele tem conseguido melhorar um pouco o apoio dele no Congresso porque ele tem convencido os governadores, através de uma questão de manter ou não certos gastos, que, obviamente, interessam aos estados. E os governadores das províncias, obviamente, têm interesse nisso e conseguem dar um certo apoio. Mas ele tem uma dificuldade muito grande política. Agora, é uma coisa estranha, né? Ele tem popularidade, está fazendo cortes, o que, obviamente, de gastos, o que impacta na qualidade de vida da população. Mas a população parece que a Argentina está mais ou menos naquela ideia de quando se fez a reforma da Previdência aqui. O governo Fernando Henrique não entendeu o discurso, nunca conseguiu fazer uma reforma da Previdência. O governo Lula nunca quis, o governo Dilma menos ainda. Aí o governo Temer começou com a reforma trabalhista e o governo Bolsonaro, no primeiro ano, conseguiu fazer uma reforma da Previdência porque explicou que estava fugindo muito dinheiro do trabalhador, da iniciativa privada, para pagar privilegiados do setor público. Convenceu a população aqui no Brasil, fez-se a reforma da Previdência. O que o Milene está fazendo é exatamente a mesma coisa. Olha, está difícil, está, mas pode ficar pior. E se eu não cortar agora, você vai continuar pagando a conta desses privilegiados. Ele chama os privilegiados lá de casta, né? É mais ou menos como a casta privilegiada que ele chama de casta e essa casta que a gente tem que combater. Mas ele ainda tem dificuldade política para implementar um plano que é audacioso, mas que sim, já traz boa parte do otimismo do mundo em relação à Argentina, que mudou de forma paradigmática. Bom, e você viu as últimas declarações do presidente argentino, Javier Mele? O Milene mencionou que, por enquanto, ele está descartando a dolarização da economia antes das eleições legislativas do próximo ano, em 2025. Parece que a gente está vendo os primeiros sinais de um cronograma para uma de suas propostas de campanha mais ambiciosas, né? Ele deu uma entrevista para a rede CNN em espanhol, e ali o Milene afirmou que o objetivo ainda está lá, mas que provavelmente não vai ser alcançado antes dessas eleições. E ele também mencionou a importância de reformar o sistema financeiro do país antes de implementar a dolarização. Aí o Milene criticou fortemente os políticos pelo seu papel na autoinflação argentina. E ele até fez comentários controversos sobre líderes latino-americanos. Isso acabou levando a uma tensão diplomática com a Colômbia também. Mas parece que eles estão trabalhando para superar essas diferenças, e a gente vai ficar de olho aqui para ver como que isso tudo vai se desenrolando. Bom, e também saiu essa matéria na Gazeta do Povo, falando sobre os primeiros 100 dias do governo de Javier Mele. Parece que ele está mantendo a imagem dele em alta e está cumprindo muitas das promessas de campanha, né? Mesmo enfrentando a resistência da oposição, a Cristina, no Congresso. O presidente argentino está fazendo importantes alianças e acordos que podem resultar na aprovação de leis e de decretos de necessidade de urgência. E isso pode impulsionar ainda mais a economia lá na Argentina. Ele assumiu a presidência em dezembro de 23, no meio de uma das piores crises econômicas do país. E ele prometeu tirar o país da miséria e de lá para cá, ele tem anunciado diversas modificações em áreas chaves, como a economia, a educação, a segurança e a comunicação. As medidas adotadas nesses 100 primeiros dias, incluindo a lei Omnibus e o pacote anti-casta, têm sido bem recebidas pela sociedade. Está tendo taxas de apoio semelhantes às registradas nas primeiras semanas do governo, segundo o jornalista consultor político Ricardo Benedetti. E é interessante a gente ver como que essas mudanças estão impactando positivamente a economia e a confiança do povo argentino. Então, se inscreve aqui no canal que a gente vai continuar acompanhando de perto os próximos passos do governo Melei. E eu vou estar sempre lendo, pesquisando, para trazer as novidades para você na íntegra, tá bom? É o meu compromisso aqui com você. Então, se inscreve aí, dá essa moral para você acompanhar e sempre se manter muito bem informado. E olha só, eu sei que você não é nenhum esquerdista vagabundo. Então, vamos ser sinceros aqui, sem mimimi, sem apelo emocional. O dinheiro que você não faz é pelo conhecimento que você não tem. E olha só, nesse momento, quem está faturando um milhão em quatro horas, ele conhece coisas que você não conhece e ponto final. Então, se você tiver uma mentalidade de quem é o seu concorrente, seu concorrente é sua procrastinação, seu concorrente é sua falta de conhecimento, seu concorrente é sua preguiça de não levantar uma hora mais cedo para ler um livro, o seu concorrente é você não querer pagar o preço no final de semana para você entender como funciona o YouTube, o Facebook, o marketing digital, vídeos que monetizam. Não é o cara que está do seu lado. Eu sei que você tem sonhos, que você tem metas, que você tem objetivos e coisas que você quer alcançar na sua vida, independente da sua idade. E para isso, às vezes, é necessário você abrir a sua mente para novas oportunidades e para novas formas de você ganhar dinheiro. E hoje, eu quero te falar sobre uma oportunidade que pode mudar completamente a sua perspectiva de ganhar uma grana, uma renda extra significativa. Então, deixar de lado qualquer mentalidade limitante e se abra para essa nova possibilidade de você ganhar uma renda extra em dólar. Imagine você ter ganhos como esse que eu estou tendo na casa dos 2 mil dólares que eu tenho alcançado seguindo uma estratégia. Isso, convertendo, já dá algo em torno de 10 mil reais. Cara, aplicando uma simples estratégia que está ao seu alcance. Você sabia que o mercado de vídeos sem aparecer é um verdadeiro tesouro? E ele está esperando para ser explorado. A gente está falando aqui de um bolo gigantesco avaliado em mais de 77 bilhões de dólares. E acredite, tem espaço para você conquistar uma bela fatia desse mercado. Uma bela fatia desse bolo. Então, olha só. Não perde tempo, meu amigo. Eu deixei aqui embaixo um link. No comentário fixado aqui, você vai clicar nesse link e você vai para a minha página. Ali você vai descobrir como que você pode trilhar o seu caminho para o sucesso financeiro e a realização dos seus sonhos. Eu estou aqui para te ajudar em cada passo dessa jornada. Nesse link, você vai ter acesso ao meu treinamento. Você vai aprender de uma vez por todas como criar vídeos sem aparecer, utilizando a inteligência artificial de uma forma simples, rápida, segura e honesta. E eu vou te mostrar o passo a passo para você prosperar nesse mercado e ganhar uma bela de uma renda extra, sendo pago pelo YouTube, Facebook, TikTok e Twitter. Então, clica aqui no link do comentário fixado. Eu te espero do outro lado. Vamos junto nessa jornada de transformação financeira para a tua vida. Bora, clica ali. Tchau.